Fala aí pessoal, aqui é o Rennery Alves com mais um vídeo para vocês pessoal, então já vai deixando aquele like aí e se inscreve no canal e apartando o sininho aí para receber as notificações e compartilha porque chegamos aí a 500 inscritos, 501, 502, 503 vamos chegar aí a mil inscritos logo e quem sabe aí com a ajuda de vocês lembrando aí pessoal que eu sempre dou a minha opinião sobre os games que estão a ser lançados tudo que está sendo lançado no mundo da tecnologia, tanto para games ou sobre som ou imagem algo que rola aí, que faz sentido na parte gamer, na parte geek também, como filmes, séries, etc que logo vai ter no canal sobre isso também e lembrando que é a minha opinião que eu dou no canal, não tem nada de, tipo, eu não fiz nenhum curso de jornalismo ou algo do tipo, mas eu dou a minha opinião como gamer e como jogador aí de longas datas mas então pessoal, vamos para a notícia de hoje, então vamos lá e let's bora parece que o motor gráfico em Unity ganha uma nova atualização nesse ano de 2018 esse motor gráfico não era muito usado alguns anos atrás, ele começou a ser repercutido tem várias repetições esse ano, com uso no Cuphead e no Life Strange Before Day Storm tivemos aí o uso desse motor gráfico e parece que ele ganha aí novas atualizações ainda esse ano para os seus desenvolvedores, para os desenvolvedores de games e cada vez mais ele vai ganhar novos usuários, como novas produtoras de games usando esse motor gráfico magnífico, como vocês estão olhando aí esse vídeo de 3 minutos, que vai estar aí na descrição, ele inteiro mas eu vou deixar passando aí um pouco para vocês como textura, iluminação, sombras e antes-errilhado como vocês estão vendo aí, gráficos magníficos é claro que muitos dos produtores não usam tudo isso nos games mas há um pouco aí, ao longo dos anos, vão começar a usar bastante coisa e com o seu concorrente, um Hell Engine 4 ou também o Frostbite que é os seus primos aí mais usados em comparação ao Unity então pessoal, parece que está sendo produzido um game de tiro baseado na série cinematográfica de Alien é um game aí que está sendo produzido pela FoxNet é uma divisão aí da Fox, como sabemos aí, essa empresa magnífica de séries que é a Fox, e agora ela tem uma divisão de games e ela está produzindo esse game que tem muitos veteranos aí, como veteranos do Bioshock e do Metroid Prime 3 e alguns outros games lá, eu não me lembro mas espero aí que esse game saia bom pra caramba porque o último game do Alien, baseado no Alien foi o Alien Isolation que foi lançado em 2014 como sabemos aí que eu não cheguei a jogar muito mas o game parecia ser bem... tem uma pegada aí meio suspense mas eu não tenho como falar porque eu não joguei esse game mas pelo jeito aí, como ele é de tiro esse novo game, parece aí que vamos ter algo bem legal e vamos esperar pra ver então e como sabemos pessoal Vingadores Guerra Infinita está logo aí vai ser lançado dia 26 de abril de 2018 e promete ter a batalha mais mortal dos filmes da Marvel os filmes da Marvel aí, como conhecemos que estamos vendo agora ele vai completar 10 anos aí como sabemos, ele é o seu primeiro Homem de Ferro lançado em 2008 e esse filme promete que vai ser muito tenso um negócio então parece aí que vão fazer de tudo para que o Thanos não destrua o universo e vai juntar aí com o Doutor Estranho Guardiões da Galáxia e todos esses personagens aí como sabemos e mais os dos Vingadores é claro e vai ter Pantera vai ter Homem Formiga então é isso aí e como estava esperando pessoal esse novo filme dos Incríveis 2 que vai ser lançado dia 28 de junho de 2018 vai trazer aí a nova aventura da família Pere é, acho que é e vai trazer aí como os superpoderes vai mostrar os novos superpoderes do seu novo filho que eu acho uma coisa assim esse filme que estava aguardando há muito tempo desde o seu primeiro filme que acabou assim que vai ter o 2 mas demorou muito para ser lançado e vai ser lançado ainda esse ano então espero aí que seja legalzinho porque é bacana o filme eu assisto muitas vezes quando eu era criança então pessoal a notícia de hoje vai ficando por aqui então pessoal a notícia de hoje vai ficando por aqui então fica ligado aí no meu canal e deixa seu like se inscreva compartilha aí para ajudar então falou pessoal até mais e... let's bora fui